Há exatamente um mês o primeiro impacto mostrou a situação de moradores da Zona Leste de São Paulo que vivem ao lado de um terreno abandonado. O local ficou conhecido como Rua das Aranhas e o risco de contrair doenças ali é grande. Agora é o seguinte, a nossa reportagem voltou à região e ouviu os vizinhos que sofrem com o problema. Será que mudou alguma coisa desde a nossa última visita? Vamos ver, vai. Estou com medo de chegar mais perto, estou no zoom. É assim quase todos os dias. Ela está ali no tanque. Pô, ela está viva! Eu falei para queimar! E entrar no quarto das crianças. Peno. A Rua das Estrelas ficou conhecida por alguns moradores como Rua das Aranhas. Muito bicho, né? Aranha, aranhas venenosas, aquelas enormes, armadeira, aquelas aranhas marrom que necrosa, né? A minha bebezinha aqui, ela não vai entender que é um bicho que não pode pegar. Ela vai lá e vai pegar no bicho, né? E aí, ser picada, Deus me livre nem resistir, né? Porque são muito venenosos. Eu estava limpando a cama, arrumando a cama. Quando eu penso que não, eu vi aquela aranha imensa na cama. Veneno é perigoso, né? Se pega uma criança da gente, é pior. Tudo causado por um terreno que há décadas não recebe qualquer cuidado. O problema foi revelado no primeiro impacto pelo repórter Everton de Souza, que também mostrou a construção de uma galeria de águas pluviais e um escadão ao lado do terreno. Agora, imagina só, todo esse investimento para dar acessibilidade e lazer para a população. Quem é que vai frequentar isso aqui com tanto perigo morando bem ao lado? A equipe ainda descobriu que o terreno pertence a uma imobiliária que prometeu dar uma resposta. Até agora, nada. Quando a primeira reportagem foi gravada há um mês, a subprefeitura de São Mateus, responsável pela região, informou que o proprietário do terreno já acumulava 43 infrações e R$ 180 mil em multa. Disse ainda que faria os reparos e realizaria uma nova vistoria e que mais tarde cobraria pelo serviço ao responsável pelo local. Um mês depois, Sibeli e Valdemir, tudo não passou de promessa. Tudo não passou de promessa, continua do mesmo jeito, os mesmos problemas com os bichos, né? Os matos que pegaram nos fios, ninguém toma nenhuma providência, não tem calçada para andar. A gente com criança pequena em casa, os bichos aparecendo, as aranhas, os escorpiões, ninguém toma atitude nenhuma. Nesse tempo todo, Valdemir, ninguém da prefeitura de São Paulo passou por aqui, fez qualquer serviço? Negativo. Faz três anos que a gente mora aqui e desde quando a gente mudou para cá, a gente briga para que eles diminuam o mato que tem do lado aí da nossa moradia e nenhuma atitude é tomada. Olha, sobre essa denúncia aí, a gente pediu uma explicação para a prefeitura do porquê não foi realizada a limpeza no terreno conforme prometido. Mas até agora a gente não recebeu nenhuma resposta. Já a imobiliária, assim como da primeira vez, também não retornou o nosso contato. Então, vamos lá.